Justiça nega a liberdade para tatuador, homens são presos em São Bernardo, acusados de formação de quadrilha. Orlando Morando doa parte excedente do salário para creche. Confira ainda nesta edição do J Mais. Semasa inicia a operação de inverno. Quinta-feira, 27 de julho de 2017, está no ar o J Mais ABC. O tatuador Maicon Wesley Carvalho dos Reis, de 42 anos, responsável por escrever Eu sou ladrão e vacilão na testa de um rapaz de 17 anos, teve o pedido de liberdade provisória negado de forma oficial pela Justiça. Juntamente com o pedreiro Ronildo Moreira de Araújo, de 29 anos, que filmou a agressão, o tatuador foi denunciado pelo Ministério Público por lesão corporal grave, constrangimento e ameaça. A acusação de tortura já foi retirada, porém a advogada de defesa afirma que, pelo fato de Maicon ser réu primário e não ser acusado de um crime inafiançável, ele não deveria ser mantido preso. E policiais militares prenderam quatro homens por furto e formação de quadrilha na tarde de ontem, em um condomínio na Rua Lídia, no bairro Rui de Ramos, em São Bernardo. Os policiais receberam informações de que os mesmos indivíduos também haviam tentado entrar em outro condomínio, na Avenida Presidente Arthur Bernardes. Durante revista pessoal, foram encontrados três relógios, quatro celulares, duas chaves de fendas grandes, um alicate de pressão e duas mochilas. Quando questionados sobre os itens, os criminosos confessaram que estavam na região tentando furtar residências com base em informações privilegiadas adquiridas em um site pirata. Os homens e os materiais apreendidos foram encaminhados ao 2º Distrito Policial de São Bernardo. E ontem, a GCM de São Bernardo também obteve, perdão, deteve dois ladrões acusados de roubar fiação elétrica em uma escola no bairro Baeta Neves. E a Operação Força Metropolitana realizou uma nova ação em São Bernardo das 2 da tarde às 11 da noite de ontem. O foco principal da atividade foi combater roubos e furtos de veículos. A operação resultou em mais de mil pessoas abordadas, quase 600 veículos vistoriados, 70 autuações por infrações de trânsito, 10 veículos removidos ao pátio, 3 flagrantes, 7 pessoas presas, sendo que 2 eram procurados, um menor apreendido e mais de 1 kg de entorpecentes apreendidos. E na tarde de hoje, o prefeito Orlando Morando entregou parte de seu salário para outra entidade beneficente do município. Desta vez, a beneficiada foi a creche Chequená. Dando sequência ao nosso compromisso público de entregar o valor pertinente ao aumento que era entregue ao ex-prefeito Luiz Marinho, que era considerado bastante abusivo, superando inclusive o salário do governador do estado. Hoje nós estamos entregando para a quarta entidade, aqui no bairro do Tabuão, a entidade Chanclilar, que é uma entidade que cuida de 210 crianças infantil, e de 0 a 3 e de 3 a 10, muita alegria poder estar aqui, a prefeitura já mantém convênio e nós viemos fazer a doação do cheque, que foi aqui acompanhada, dando sequência a este compromisso nosso de entregar durante todo o nosso mandato o aumento de salário que o ex-prefeito recebia. Morando também comentou sobre o valor arrecadado para cobrir as dívidas herdadas por meio do programa de refinanciamento tributário, que estará vigorando até o dia 2 de agosto. Nós já conseguimos arrecadar 20 milhões com o PRT, que é o Programa de Regularização Tributária. Então ele diminuiu o tamanho do nosso problema do final do ano, que foi a medida que a gente adotou, abrindo mão de juros e multa, até dia 2 de agosto, todos os contribuintes que tiver dívida com a prefeitura pode parcelar em 3 vezes e ficando isento de juros e multas. Então foi uma das medidas que nós conseguimos alavancar em 20 milhões, o que ainda não resolveu, não foi suficiente para resolver, associado a um corte de mais de 100 milhões de despesas que nós efetuamos. O prefeito também aproveitou para comentar o êxito das equipes da cidade nos jogos regionais sediados em São Bernardo. Nós oferecemos toda a infraestrutura, alojamento, bons ginásios, pista de atletismo, enfim, não tivemos reclamação sobre os locais das atividades. Os jogos transcorrem bem, eu não tenho balanço final, mas São Bernardo estava liderando o maior número de medalhas nos jogos regionais. A associação localizada no bairro Taboão recebeu das mãos do prefeito um cheque no valor de R$ 5.021,00, que irá beneficiar mais de 210 crianças. Por ser uma entidade conveniada com a prefeitura, além do valor doado, a creche também recebe mensalmente a ajuda de aproximadamente R$ 4.600,00. Morando também assinou a posse dos integrantes do Conselho Municipal de Turismo. A proposta da comissão é fortalecer o potencial de atração de visitantes à cidade para conseguir o título de município de interesse turístico, uma das metas estabelecidas no plano diretor de turismo. E o prefeito de São Bernardo também prestigiou, na noite de ontem, a inauguração do hangar da UF-ABC de São Bernardo. O evento teve a finalidade de apresentar as duas aeronaves doadas pela Força Aérea Brasileira e a inauguração do local. Duas aeronaves, um helicóptero e o avião foram utilizados pela Força Aérea e hoje estão desativados. Eles foram destinados ao curso de Engenharia Aeroespacial, onde os alunos poderão estudar aspectos práticos como aerodinâmica, estruturas, sistemas de propulsão e instrumentação. E o SEMASA, o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, deu início à Operação de Inverno, que tem como objetivo prevenir e combater a emissão de fumaça preta emitida pelos 650 veículos movidos a diesel da frota municipal. Além das inspeções na frota pública, a autarquia realiza blitz nas vias públicas semanalmente, quando caminhões, ônibus e outros veículos a diesel podem ser parados na inspeção. Para fazer a aferição, os agentes do SEMASA usam o opacímetro, um aparelho que mede a quantidade de fumaça emitida pelos escapamentos dos veículos. E amanhã, Santo André inaugura a sexta residência terapêutica da cidade. O local, sediado na Vila Tibiriçá, recebeu oito moradores de hospitais psiquiátricos do interior do estado. Outros oito munícipes que ainda vivem em instituições do gênero, também serão acolhidos em uma nova residência, inaugurada em agosto. O Ministério da Saúde repassou R$ 40 mil para aquisição de imóveis e adaptações das duas novas residências. Além disso, ainda vai repassar R$ 20 mil por mês para cada casa. E ontem, São Caetano entregou a revitalização da quadra externa do Ser Luiz Baraldi, também conhecido como Clube Gisela. A quadra principal do clube também está sendo revitalizada. E agora nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você confere uma entrevista com o superintendente da Santa Casa de Mauá. Inscrições do Fies terminam amanhã e ainda os números do mercado financeiro. Então não sai daí, porque o J Mais ABC volta em instante. Voltamos e agora tenho o prazer de receber nos estúdios do J Mais ABC, superintendente da Santa Casa de Mauá, Ari Horst Wallende, que faz parte também da diretoria da APAI da cidade, mas hoje vai falar especificamente sobre a gestão da Santa Casa de Mauá. Isso. Ari, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado Mariana pelo convite, é um prazer estar aqui com o pessoal da TV Mais. Obrigada a você. Agora, Ari, queria que você começasse falando um pouquinho para a gente sobre essa expansão, as obras de expansão da Santa Casa, inclusive agora, daqui a pouquinho já está para ser entregue, parece que o pronto atendimento e mais novos apartamentos. Isso, até isso é um assunto apaixonante, eu ficaria falando com você a noite inteira sobre isso. Mas é assim, a Santa Casa, depois de 40 anos de funcionamento, ela entrou num processo de planejamento realmente, né, num plano diretor para a Santa Casa, e a gente fez então um grande projeto para ser desenvolvido nos próximos três anos, que prevê a construção de um novo piso no hospital, uma torre com dez andares, um atendimento destacado para a Secretaria de Saúde do Estado também. Então, é um trabalho muito grande, né, e dividimos isso em fases, e essa primeira fase nossa é a inauguração do pronto atendimento, com capacidade para 50 mil pessoas por mês, além de 15 novos apartamentos, porque a gente estava sentindo falta, a gente tinha uma demanda grande, graças a Deus, o pessoal reconhece a Santa Casa em Mauá, e a gente tinha uma demanda bastante grande, estava faltando local. E quando que vai ser entregue aí? Então, o nosso projeto, a gente está tendo a ideia de fazer a inauguração até no dia 8 de dezembro, que é o aniversário de Mauá, mas se as obras andarem um pouquinho mais rápido, como a gente está pretendendo, a gente inaugura ainda em setembro. E você comentou sobre a grande demanda, né, que a Santa Casa absorve, exclusivamente da cidade? Não, a gente tem, vou falar mais ou menos aqui, que 70% é Mauá, né, e os outros 30%, a gente recebe gente de Ribeirão Pires, de Rio Grande da Serra, gente de Santo André, recebemos também gente de Suzano, Mogi das Cruzes, toda a zona leste de São Paulo, que faz divisa com Mauá, acaba vindo na Santa Casa. Então, a gente tem hoje realmente uma população bastante grande atendida pela Santa Casa. Quer dizer, dá um respaldo aí para todas as cidades vizinhas, né? Sim, nós damos o apoio, inclusive do Sistema Único de Saúde também, através da Prefeitura. A única diferença é que a gente não tem mais a porta de atendimento, né? Então, a gente funciona mais ou menos como o Hospital Mário Covas, que a gente aceita a internação, a gente recebe, mas com o encaminhamento da Secretaria. Quantos atendimentos por mês? Você tem ideia? Nós temos o atendimento de pronto-socorro, nós temos por volta de 20 mil atendimentos, e de internação nós estamos com 600 a 700 internações por mês, mesmo com as obras que reduziram alguns leitos lá. Desse contingente, você sabe me dizer quantos vêm do plano de saúde da Santa Casa? Do plano de saúde vem 40%. E hoje o plano de saúde da Santa Casa, ele vive um entrave, um impasse aí com a INS. Você pode explicar um pouquinho melhor como é que funciona a coisa? Já vamos desmistificar aqui, né? É muito importante a sua pergunta, porque principalmente a gente precisa tranquilizar o usuário do plano Santa Casa, porque o plano Santa Casa está funcionando normalmente. Ele está atendendo, estamos atendendo lá, estamos com toda a rede credenciada em ordem, então a gente está funcionando normalmente. O que a gente precisa é resolver alguns assuntos de ordem burocrática na INS, que enquanto não forem resolvidos, a gente não pode vender. Então a gente está com a nossa carteira estagnada, está parada, mas aqueles que fazem parte tem toda a cobertura do plano. Então ele está funcionando normalmente, vamos deixar claro, funcionando normalmente para quem já tem o plano. Isso, isso é importante ratificar bastante. Está funcionando normalmente para quem tem o plano, faça o seu pagamento em dia, a rede está atendendo, o hospital está atendendo, está fazendo as cirurgias, está fazendo os atendimentos que precisam ser feitos. Agora, por conta dessa questão que tem que ser acertada com a INS, você tem ideia de quando as pessoas que têm interesse em entrar no plano da Santa Casa vão poder entrar em contato com vocês e vão poder fazer parte? Então, nós imaginamos que a INS tenha que tomar um posicionamento no prazo de uns 90 dias, dentro de agora para uns 90 dias. Então, vamos falar de agosto, setembro, outubro, ali por lá de outubro, antes do final do ano, a INS tem que dar um posicionamento para que a gente possa voltar à normalidade. Voltar à normalidade principalmente porque um hospital que é um dos com menor nível de infecção hospitalar, eu imagino que tem uma procura muito grande, porque isso, na verdade, reflete todo o serviço por trás do hospital. Sim. Essa é uma das grandes preocupações que a gente tem tido nos últimos anos, de fazer um trabalho de infecção, de controle da infecção muito grande, realmente de uma rigidez bastante grande. Isso fez com que nos últimos três anos, os nossos índices de infecção hospitalar fossem comparados àqueles exigidos pela Organização Mundial da Saúde. Então, o nosso índice de infecção hospitalar hoje é um dos menores do Brasil. Isso eu posso falar com toda certeza. Agora, isso também, eu acredito, eu conheço um pouco da história da Santa Casa, um pouco do... Hoje você é superintendente, já há quanto tempo, aliás, Arrita? Então, como superintendente são dez anos, mas eu tenho uma história desde os seis anos de idade, participando junto com o meu pai, que foi um dos fundadores, e depois fiquei muitos anos na gestão voluntária da Santa Casa, como secretário, como provedor. E aí, há dez anos atrás, a própria mesa diretora me pediu para assumir a Santa Casa, que passava por um momento difícil. Como era uma das minhas atividades, né? Eu sou contador com formação em gestão. Então, eu achei que era um desafio e, confesso para você, Mariana, é o maior desafio que eu já enfrentei na minha vida. E hoje, quase que uma gestão familiar, pode-se dizer assim, porque, inclusive, tem o seu abraço direito à sua esposa, né? Sim, a Sandra é uma pessoa de grande valor na gestão hoje. Ela é voluntária no hospital, é importante dizer isso, ela é voluntária e ela cuida de toda a parte social, né? Dos atendimentos, ela faz reclamações, qualquer coisa que a gente tenha, ela vai em frente, ela vai lá, conversa, resolve o problema. Então, é uma parceria de 24 horas dia, né? Com ela. Tudo isso acaba refletindo na boa gestão, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Porque é muito fácil, eu diria assim, entre aspas, a gente dirigir uma... administrativamente o assunto. Mas eu digo, por exemplo, que um hospital funciona praticamente como um hotel, né? Só que no hotel você entra feliz. Você está de férias, você está trabalhando, você está viajando, então você entra feliz. No hospital você entra vulnerável, você entra com algum problema. Então, a dificuldade de você conseguir corresponder à expectativa do paciente quando ele entra, ela começa já no boa noite, no bom dia que a recepcionista lhe dá. Se ela não dá um bom dia direito, você já fica mais afetado ainda do que você já está. Então, é esse trabalho que a gente tem feito, humanizando o atendimento. A gente não tem a preocupação, veja bem, entenda o que eu vou dizer, a gente não tem a preocupação do lucro, né? Porque o lucro, se fizer, o lucro que a gente faz, a gente trabalha para ter lucro, ele é aplicado na própria Santa Casa. Então, não tem sócio querendo lucro, né? Querendo dividir resultado. Então, isso faz com que a gente consiga trabalhar com uma familiaridade maior. O funcionário entende melhor as dificuldades também. Então, ele corresponde mais, ele trabalha com mais humanidades também. Perfeito, Ari. Nossa equipe está muito boa lá. Sem dúvida. Ari, muito obrigada pelos esclarecimentos. Foi um prazer recebê-lo aqui. Uma boa noite. O prazer foi meu. Boa noite também. E conte comigo. Estar à disposição de vocês até para falar sobre a Cian, também a Associação Comercial, e sobre a APAI, que é um trabalho bonito também. Sem dúvida, o jornal está aberto. Obrigada. Muito obrigado. E agora nós trazemos um boletim com as condições das principais vias do ABC na noite desta quinta-feira. Neste momento, você confere imagens do cinegrafista Renato Lima da Avenida Higienópolis, em Santo André. E agora a cidade registra 51 quilômetros de lentidão. E as vias mais complicadas são Avenida dos Estados, Portugal e Lino Jardim. São Bernardo tem 58 quilômetros de congestionamento. E as vias mais difíceis para trafegar são as Avenidas Caminho do Mar, Brigadeiro Faria Lima e Rua de Ramos. Já em São Caetano, são 17 quilômetros de lentidão. E as Avenidas dos Estados, Goiás, Guido Eliberte e Presidente Kennedy têm trânsito carregado. Agora atenção estudantes, porque o prazo para inscrição do FIES termina amanhã. 75 mil novas vagas estão disponíveis aos estudantes que buscam financiamento em instituições privadas de educação superior para o segundo semestre deste ano. Podem se inscrever aqueles que tenham realizado o Enem a partir de 2010, com média das notas igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero. O candidato também precisa ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. E para realizar a inscrição, basta acessar o site fiesseleção.mec.gov.br. Os estudantes pré-selecionados deverão concluir a inscrição pelo sistema informatizado do FIES entre o dia 1º de agosto e 8º de setembro. Agora nós vamos aos números do mercado financeiro de hoje. O dólar comercial fechou em alta de 0,38%, vendido a R$ 3,15. Continua baixando. O euro encerrou estagnado em R$ 3,68, um pouquinho mais alto que ontem, e a Bovespa fechou em valorização de 0,41%. E no próximo bloco você confere as condições da previsão do tempo para amanhã e ainda, Cacá Bueno visita Santo André e lança nova marca. Então não saia daí porque o J mais ABC volta em instante. Voltamos e a quinta-feira começou com o tempo aberto e sol, mas as temperaturas já começaram a cair. Então vamos ver como fica a previsão para amanhã. Em São Bernardo, mínima de 11, máxima de 21. Dia será de sol com poucas nuvens, sem previsão de chuva. Na capital, mínima de 12, máxima de 23. Também não há previsão de chuva e São Paulo vai ter sol. No litoral, nas cidades de Santos, Guarujá e Bertioga, o tempo oscila entre 14 de mínima e 24 de máxima. O dia na praia não terá chuva. Já no interior, na região de São Carlos, a temperatura oscila entre 10 de mínima e 26 de máxima. O dia será de muito sol. E hoje os andreenses receberam a visita do pentacampeão de Stock Car, Cacá Bueno. Confira os detalhes na reportagem de Isabel Rufino. O pentacampeão da Stock Car, Cacá Bueno, marcou presença na loja A Esportiva de Santo André, localizada na rua Coronel Oliveira Lima, no centro da cidade. O motivo da visita foi para o lançamento da marca Zebra, que levou muito tempo de estudo e trabalho para chegar às lojas. O idealizador do projeto, Cacá Bueno, contou como surgiu a ideia e qual o foco da marca. A gente começou há muitos anos atrás em pensar onde está realmente, onde está faltando um bom produto brasileiro para a população brasileira. E a gente viu que isso era no Sportwear que vinha acontecendo. Tinha muito produto específico, ou para running, ou só para jogar futsal, ou muitas marcas estrangeiras realmente ocupando esse espaço. Então essa ideia veio através dos últimos anos nesse sentido, né? Buscando os melhores produtos, os melhores fabricantes no mundo inteiro. Então é fazer uma marca pelos brasileiros, mas com quem tivesse de melhor no mundo. A marca Zebra reúne além de qualidade, conforto, muito estilo em todas as suas peças, que não se limitam apenas ao uso durante atividades físicas. A loja A Esportiva de Santo André é a primeira a receber as peças. E Cacá aproveitou também para explicar por que a loja foi a escolhida para receber os produtos da marca Zebra. A loja A Esportiva fala com todo mundo, né? Então a gente não veio aqui para ocupar nenhum nicho de mercado. A gente não veio atender nem a classe A, nem a classe D, E. A gente não está falando de classe. A gente quer atingir a todos, como uma grande marca de Sportwear. Também todo mundo usa. O grande objetivo da marca é ela atingir o maior número de pessoas e trazer essa oportunidade de estar com uma roupa bacana para esse público. O piloto permaneceu duas horas na loja e atendeu fãs que quiseram tirar fotos e autógrafos. Agora atenção torcedores do São Bernardo Futebol Clube porque o time firmou uma parceria com o Futebol Sustentável que é um programa da Federação Paulista de Futebol que realiza a troca de duas garrafas pets por um ingresso para o jogo de sábado, dia 29, contra o São José. Vale lembrar que a troca só inclui os primeiros 5 mil ingressos. Então compareça ao estádio 1º de maio em São Bernardo e troque você também. Vamos juntos apoiar o Tigre. O J Mais ABC de hoje termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere a meia-noite e meia. Você também pode acompanhar essas e outras notícias no portal tvmaisabc.com.br. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, comece o Esporte Mais. Então saia daí. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho